Falando de mistérios, essa semana vai ser muito abençoada pra você Milagres, maravilhas vão acontecer São mistérios de Deus que ninguém pode dizer Mas você vai ver As bênçãos vão acontecer Mistério da meia-noite que voa longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, se quem vai, quem foi Impérios de um lobisomem, que fosse o homem de uma menina Tão desgarrada, desamparada, se apaixonou Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado Você entregou ao seu amor, porque Não quis ficar como o teu aboço Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia-noite que voa longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem foi Impérios de um lobisomem, que fosse o homem de uma menina Tão desgarrada, desamparada, se apaixonou Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado Você entregou ao seu amor, porque Não quis ficar como o teu aboço, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Faz amor e alegria no seu coração Todo dia, todo dia, muita gratidão Muita felicidade Faz amor Sucesso e prosperidade sempre Mistérios da meia-noite que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem foi Impérios de um lobisomem, que fosse o homem de uma menina Tão desgarrada, desamparada, seu povo Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado Você entregou ao seu amor, porque Não quis ficar como o teu aboço, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios da meia-noite que voam longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem foi Quem foi, quem vai Impérios de um lobisomem, que fosse o homem de uma menina tão desgarrada Desamparada, seu professor Paz e amor, sempre Paz e amor